Olha, amanhã dessa quarta-feira, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora vai trazer com exclusividade ao nosso telespectador, a você que acompanha a nossa programação, nós vamos trazer o local aonde foi encontrado o seu Agnaldo, o Negão, que seria suspeito de um crime de homicídio aqui no povoado Matafome, onde uma senhora teria aí sido encontrada morta por populares. Esses homens aqui que trabalham diariamente aqui na área, vão mostrar aqui pra gente o local exato aonde ele foi encontrado. Segundo as informações, o Negão chegou a dizer a esses homens que esse tempo todinho ele estava comendo manga, se alimentando somente de manga e estava muito fraco, estava aí já em umas situação em que não havia mais forças, até mesmo pra correr, é? E aí a gente vai lá no local onde o Negão acabou sendo localizado e a gente vai esclarecer direitinho pra o telespectador, pra você que está em casa aí acompanhando a nossa reportagem, pra você ver direitinho como essa situação aqui se resolveu. Agora a gente vai ter que passar aqui pelo arame, eita, sofrimento, sofrido. Vou passar aqui pelo arame, olha só, pra esse lado aqui, agora o nosso negrafista André Sofrido também vai ter que passar, vai aqui nos dar aqui a câmera, olha só, nosso negrafista aqui tentando passar, olha aí, segura homem, quase que o nosso negrafista caiu aí, meu irmão. Não tem o costume que ele não tem de passar nessas áreas aí, né? Olha, continuando aqui a nossa caminhada, como você vê nas imagens de André Luiz, toda essa área aqui é uma área que no período de inverno ela fica, é, basicamente toda cheia da água das chuvas. E a gente continua aqui a nossa caminhada, já mais ou menos uns 10 a 15 minutos que a gente tá caminhando, acredito que a gente já tá próximo de chegar lá ao local, aqueles dois homens estão aqui auxiliando a gente, vamos passar aqui por outro cercado, né? Pra poder ter acesso aqui ao outro lado, do local onde foi encontrado aí o negão, aqui pelos trabalhadores. Meu amigo cinegrafista André Luiz tá meio sofrido, já caminhou bastante, mas a gente vai até lá. Olha, após uma caminhada, a gente chegou ao local aqui onde foi encontrado o negão, praticamente a área que ele tava se escondendo todo esse tempo, aqui na solta, na área de mato, do povoado Mata Fome. O seu mundico aqui vai trazer pra gente as informações de como ele foi encontrado aqui pelos trabalhadores, ele também se fazia presente ontem aqui nessa área, fazendo um trabalho de roça. Esse é o mundico, então o local que o negão foi encontrado foi esse aqui. Foi aqui, ó, nós tava, o rapaz tava bem aqui, esse rapaz ali, aí eu tava bem ali, quando ele sentou a pisada aqui pra dentro, né? Aí ele foi e me falou, rapaz, tem um negócio pisando pra dentro, eu disse, papai, então entra por aí, que eu entro por aqui, aí nós entramos aí, ó. Aí quando eu cheguei bem ali assim, ele já ia bem ali, agiu esse daqui, rapaz daqui, chegou bem ali e viu, gritou, é o negão. Aí nós fomos chamarmos ele, aí sentamos de baixo de pé de pau, ele sentou de baixo de pé de pau, nós chamamos ele, aí fomos conversar com ele. Aí perguntei um tempo pra ele, né? Nós perguntei um tempo pra ele se ele, já porque ele andava se escondendo, que eles não devem andar se escondendo. Eles, não, rapaz, é por causa que a mãe era morta lá e começaram a me xingar, depois mandaram eu correr, né? Mandaram eu correr lá, aí nós, eu corri com medo. Ele negando todo tempo que não foi ele? Negando todo tempo que não foi ele, né? Mas vamos dizer, que situação vocês encontraram ele? Ele estava fraco, com fome, com sede? Fraco, fraco, fraco. Ele disse que já tinha desmaiado ali, já tinha desmaiado. Qual foi o lugar que ele chegou a dizer pra vocês que andou esse tempo todinho? Ele falou que tinha ido no São José. Lá do povo São José da Verdade? Verdade. E aí ele foi por lá, a comunidade não aceitou ele lá? Aceitou ele lá, eles mandaram ele sair de lá. E ele veio mesmo? Pelo mato? Eles que veio por dentro do mato aí, direto, né? A maior distância de lá pra cá é longe, né? É. Aí, ele ficou escondido nessa região aqui, se comendo só, nós perguntando de que que ele estava vendo, se tinha alguém ajudando ele. Ele disse que não, só comendo manga mesmo e cana. Manga e cana? Manga e cana. Pai, manga e cana dá sustância, senhor? Mas é, ele disse que só o que ele estava comendo. E aí depois, como é que vocês fizeram pra chamar a polícia? Nós chamamos a polícia, nós conversamos com ele ali. Negando, nós quer que nós te levemos lá pra matar fome, que aqui nós não vamos mais te liberar, né? Porque se nós chegarmos a te liberar aqui, mais cedo ou mais tarde tu vai pego, né? E tu vai, eu tenho a primeira de entregar, dizer que nós te vimos, né? E liberou. E liberou. Então, o que é que o povo vão dizer, né? Aí ele se, ficou assim, aí ele concordou pro menino que, chamar a polícia. Levar pra matar fome lá, ele ficou com medo do pessoal deixar ele, né? Aí levaram ele pra uma fazenda? Eles viram pra cá, pra fazenda aqui, e eu fui, nós tínhamos ligado pra polícia, aí eu fiquei ali, aí fui mandar a polícia pra lá. Ele chegou a pedir um pouquinho de comida, alguma coisa? Água? Ele bebeu água aí, quer dizer, tem uma merendor ainda que ele estava com muita fome, né? Aí, deram água pra ele, ele estava deitado ali, quando bebeu água assim, ele bebeu quase um litro d'água desse litrão, dois litros. Chega de cair assim, de maiado, ele levanta, negão. Ele estava dando agonia. Conhecia a senhora lá, que ele morava com ela? Conheci, hein? Ela era querida lá pela comunidade? É, todo mundo gostava dela, né? E ele, o negão? Negão, posso também, não tinha muita raiva dele, não. Eu via aí direto aí, muitos tempos, acabou muitos tempos mais eu também, né? Que nem eu disse pra ele, negão, eu tenho a pena da tua situação, que tu acabou muitos tempos mais nós aqui, não, não? Eu falei pra ele, mas agora com a coisa dessa eu não posso, né? Essa área, né? O interessante aqui, senhor Mundo, é que essa área aqui vocês estavam limpando, fazendo aquele trabalho de roço aqui, pra exatamente colocar fogo aqui, e ele estaria no meio... No meio do fogo cruzado aqui, né? Aí ele ia se arrebentar, né? Ia morrer, né? Porque aí o pessoal vem aí e ia dizer que nós tínhamos até matado ele e jogado no meio do fogo, né? A sorte dele que salvou ele do fogo foi aquela gaia ali que o tratorista mandou pra casa. Cortar. Como é que foi aí? A sorte dele foi aquela gaia ali que o tratorista mandou o Mundico cortar e o Mundico empaiou ele, que nós já ia tocar o fogo. Já tinha parado de cortar o arceiro ali e nós já estávamos reunidos. Aí eu já sentado bem aqui, eu escutei pisando ali no pé de pau. Aí os meninos tem um negócio pisando pra ali. Aí eu fui e falei, Mundico, é por aí? Aí eu fui por aqui. Quando eu cheguei na beira da grota, ele já ia passando. Aí eu chamei ele. Ei, negão, vai pra onde, rapaz? Para aí, aí ele parou, eu chamei ele, ele veio, conversou mais nós. Aí levemos ele lá pra fazenda e entreguei ele pros homens lá. Os trabalhadores o tempo todinho aqui você não tinha visto ainda não, né? Ainda não. Encontremos ele ontem aqui. Feito de jeito mesmo que ele estava aí. Se tivesse passado mais um dia, a gente já tinha achado ele dentro da solta e era morto. Tá dando agonia. O homem tá desfigurado. O senhor lembra mais ou menos, já tá com mais de uns 10 dias que teve essa situação, né? Já a gente completou 10 dias, tá com uns 10 dias que foi acontecido isso aí. O senhor acha que mais ou menos quantos dias o negão passou com fome? A parede me disse que no dia que ele saiu daqui, ele só comeu umas bolachas. As bolachas lá onde ele ferra, aquela entrevista que tem que ele fez, que a mulher fez com ele. Aí lá ele só comeu as bolachas. Lá pra cá ele disse que só temo sem comer. O senhor acha que manga dá sustância onde? É, senhor Paulo, não dá não mais. O cara já se alimentando, já ainda bebendo água, já ia... Porque do jeito que ele tava, se tivesse alguém ajudando ele, dando comer pra ele, ele não tava fraco daquele jeito, né? Ele falou que de lá pra cá ele só comeu essas bolachas depois desse dia. O resto só manga e comendo cana ali. Que acho que ali ali, tem uns cana avial pra ali. Eu acho que ali lá quebrava cana e corria pra dentro do mato. Chupando cama e comendo manga. Tá aí, eu conversei aqui com o seu mundico, trouxe aqui informações aqui pra gente, né? Essa aqui é a área que o negão tava se escondendo. Vou chamar aqui o nosso cinegrafista pra me acompanhar. Vou chamar aqui o nosso cinegrafista. Essa aqui é a área, uma grota, onde no período também do inverno, a água passa aqui por essa área. Olha só, tem aqui ainda uma quantidade de água acumulada aqui nesse local. Então, basicamente, essa é a área que foi encontrada. Foi localizado aí o negão, que acabou sendo entregue aí pra equipe da Polícia Civil, que veio até as proximidades aqui do povoado Mata Fome. Uma fazenda aqui que fica às margens da BR-316. E ele acabou sendo levado até a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal. A equipe da TV Difusora, com imagens de André Luiz, tá sofrido, meu irmão. Reportagem de Samuel David, para a TV Difusora.